Bom dia, como você amanheceu? Como está sua família? Como você está? Estamos aqui em mais um momento matinal dedicado a Deus, para ouvir a voz dEle, para ouvir a mensagem que Ele tem a nos dizer nesse dia. E muito obrigada por você estar aqui. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua família. E que você possa compartilhar também essas mensagens com outras pessoas, para que a mensagem, para que o incentivo de Deus, para que o amor de Deus possa ser compartilhado com mais pessoas. Amém? Você já ouviu uma frase que é assim, você tem que se manter nos caminhos do Senhor, você tem que andar nos caminhos do Senhor, você tem que encontrar Jesus, você tem que viver ao lado de Jesus. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muitas vezes. Mas quando eu parei de fato para refletir nessa frase e para entender o que estava querendo dizer, o que a pessoa queria dizer com isso, eu comecei a me perguntar, tá, eu sei que eu tenho que viver ao lado de Jesus, eu sei que eu tenho que andar no caminho dEle, mas como eu faço isso na prática? Como que eu ando no caminho dEle? Como que eu encontro Ele? Ou como que eu me mantenho no caminho dEle? E a resposta veio lá no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 9 até o versículo 11, diz, nos responde essa pergunta que talvez você já se fez assim como eu fiz. Como que o jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O início do texto diz assim, como jovem, mas não é só jovem, é jovem de espírito, todas as pessoas, como nós então podemos manter o nosso caminho puro, andando nos caminhos corretos? Aqui diz que observando, segundo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, buscando Ele todos os dias, buscando força dEle, e conhecendo Ele todos os dias, através da oração também. É um momento que você pode abrir o seu coração, em que vai estar só você e Deus. Você abre o seu coração, você pode fazer perguntas, você pede para Ele se manifestar na sua vida, para Ele mostrar quem Ele é para você. Você conhece Ele no seu íntimo, só você e Ele. Lá no seu quarto, quando você fecha a sua porta, você dobra o seu joelho, você abre a sua Bíblia, você tem um momento só você e Ele. através do louvor, Ele vai se manifestar também na sua vida. Mas você precisa compartilhar com outras pessoas também, porque existem não só jovens, mas muitas outras pessoas que nós conhecemos, que não conhecem esse Deus que nós conhecemos, não conhecem esse amor, essa graça, essa bondade que nós temos dEle. Mas essas pessoas também são amadas, também são queridas, também são filhos, e elas precisam conhecer esse Deus maravilhoso, esse Jesus, o nosso melhor amigo, e elas precisam ter esse encontro com Ele também. Mas como? Observando, segundo a palavra de Deus, observando, lendo, buscando conhecimento, pedindo para que Ele dê sabedoria, pedindo para que Ele dê entendimento, para que nós possamos entender o que Ele quer nos dizer. Através da oração, abrir o nosso coração a Ele, através do louvor, indo até a casa dEle. Muitas formas nós temos, né? São formas individuais. O jeito que Deus fala comigo, às vezes, é diferente do jeito que Ele vai falar com você. Então, realmente, é só você e Deus. Você no seu íntimo e Ele, tendo essa comunhão, buscando Ele todos os dias, que Ele vai te ajudar a se manter firme nos caminhos dEle. Dessa forma que você vai encontrar Jesus na sua vida, com seu coração disposto a conhecer Ele. Amém? E eu quero orar com você nesse momento, para que nós possamos entender, de fato, que nós precisamos andar no caminho certo, andar no caminho puro, nos manter nesse caminho, e todos os dias ter esse encontro pessoal, só você e Deus, só você e Jesus. Então, ore comigo nesse momento, feche os seus olhos. Pai, querido Jesus, nós estamos aqui, porque nós queremos, acima de tudo, te agradecer, pelo teu amor, pela tua graça, te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e aquilo que o Senhor não tem feito também. Pai, nesse momento, nós te oramos, porque nós queremos que o Senhor nos ajude a nos manter firmes no seu caminho, manter o nosso caminho puro, andar no caminho correto, e também para aquelas pessoas, e para nós também, que ainda não te conheceram, para que todos os dias nós possamos ter um encontro com o Senhor, que todos os dias o Senhor venha e fale ao nosso coração, que o Senhor seja sempre o nosso melhor amigo, aquele com quem nós possamos contar em todos os momentos, os momentos difíceis e os momentos alegres também. Fique conosco nesse dia, que nesse dia nós possamos nos manter firme, buscar a sua palavra, buscar em comunhão com o Senhor, ter intimidade, nós te pedimos, Pai, e acima de tudo, nos dê força para continuar nesse caminho, nos dê motivação, nos ajude, nós te clamamos, nós te suplicamos o teu socorro, a tua ajuda, e acima de tudo, o teu fortalecimento espiritual. Nós te oramos, Pai, e também te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.